Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o vlog de hoje? Gente, pra quem tava aí sabe, vão, você fica mais bonita de curto e tudo mais. Gente, eu estou com meu cabelinho curtinho. Foi só um review pra vocês que de repente tá pensando em pôr um mega hair, dar uma dica pra vocês e pra vocês verem também. Teve muita gente falando, vão, você combina mais de curtinho, outros já acharam de longo. Eu, gente, acho que combinou os dois, eu gostei dos dois, né? E como eu falo, gosto, cada um tem o seu. Mas eu vou ficar com meu cabelo curtinho, afinal de contas eu cortei há pouco tempo, não deu tempo de enjoar. Então eu tô gostando bastante desse corte, tá bom? E agora, gente, antes de eu explicar o que nós vamos ter pra hoje, já deixa aquele gostei aí pra mim, já se inscreva, ativa o sininho se estiver chegando agora e seja muito bem-vindo quem estiver chegando agora, viu? Gente, vamos lá. Ó, eu vou fazer uma make agora, porque hoje eu vou bater perna. Hoje é sábado, folga do marido, vou aproveitar pra bater perna, porque a gente quer ver uma tia que já faz tempo que a gente não vê. Quer ver as nossas avós também, que a minha avó chegou de viagem, então eu vou lá. E eu não tinha tido tempo de ir ainda. E é isso, minha gente. Essa semana foi bem corrida, tive médico e tal, mas... Consegui tirar um tempinho agora pra gente passear um pouquinho. E depois nós vamos na igreja do Matheus, porque hoje vai ter um culto de crianças, sabe? De jovens. E é ele que vai trazer a palavra. E aí ele convidou a gente pra ir. Então eu vou ir lá ver ele, vou gravar, vou tentar gravar pra vocês, né? Se não for deixar ele muito nervoso. Aí eu gravo pra vocês e vocês vão acompanhando tudo. Hidratei meu cabelo, gente, que maravilha. Eu usei esse produto aqui, ó, da Prolis. Ele é da Inove Life, sabe? E pensa num produto maravilhoso. Eu tô apaixonada nele, gente. É muito cheiroso, muito mesmo. Fica um tempão o cheiro no cabelo. Fica muito gostoso. Mas agora, né, chega de falar, eu vou fazer essa make que daqui a pouco o marido bate ali na porta. E eu não tô nem um pouco pronta. Então pra não atrasar, essa blusinha aqui maravilhosa, já vou mostrar meu look pra vocês. E eu já vou falar pra vocês também de onde que é. Pronto, gente. Ignora a bagunça ali no fundo, mas não teve jeito. Passei um renda aqui nessa unha, mas tá horrível. Borrou tudo, gente. Meu Deus do céu. Ó. Mas enfim, ó, fiz a make. Tá uma make bem simplesinha. Não tá tão elaborada porque é de dia, né, gente? Também depois é culto, então tem pra que passar coisa muito pesada no rosto. Aí agora eu vou tirar o excesso, porque eu sempre passo papel higiênico, que aí tira todas as manchinhas, coisas que tiverem. Ah, e a blusinha que eu falei pra vocês é essa daqui, gente. Ó, que linda. Olha como que fica bonitinha no corpo. Essa blusinha tá escrito, já deu certo. Eu recebi da Doce Vanilla Stories. Eu não sei se o vídeo vai antes ou depois desse, mas eu recebi algumas camisetinhas dela. E uma mais linda que a outra, gente. Mostrei tudo pra vocês já. E aí eu vou usar essa hoje, porque eu achei muito bonitinha. E o look é bem simplesinho mesmo, bem básico. A calça jeans, que eu comprei no braço. E nos pés, sapatilha, gente. Ó, ignora a sujeira desse chão. Ó. Então esse é o look. Agora partiu. Vamos passar um pouco. Gente, já estamos aqui, ó. Caval do Alain. Matando a saudade. Faz assim, ó. Oi. Cadê a cabela? Eu cortei. Ficou bom? Gostou? Ficou. Oi, gente. Gostou do meu cabelo? É, mandaram cortar. Eu cortei o cabelo com roupinha de preto. E o seu? Não vai pintar esse cabelo, não? Não. Ela não gosta desse cabelo branco, gente. Quando ela morava com a gente, ela pintava o cabelo de preto. Eu sempre pintava o cabelo de preto. Agora não deixaram ela pintar, né? Tipo, tem que ficar branquinho, porque ela é velhinha. E ela não quer, não. Ela, tipo, eu quero pintar meu cabelo. Azulinha toda feitinha. Uma vez eu pintei o cabelo dela. Aí eu comprei a tinta preta. E o cabelo dela ficou amarelo. Porque a preta no branco... Esbotou. A preta no cabelo branco. Lembra, pô? Você não lembra? Lembra. Que eu pintei o cabelo dela, aí ficou amarelo. Você não lembra? Não, não é isso. Só lembra? Olha o cabelo, que branquinho. Tá fujada. Não, tá a mesma coisa na parede, ó. Tá a mesma coisa na parede. Branquinho, branquinho. Ó, dá pra nem ver. Nossa. Parece que tá com alguma coisa na cabeça. Maria Braga? Nossa. Vocês viram, gente? Tem que cuidar dos cabelos. Não pode deixar os cabelos de qualquer jeito, né, Maria? Tô. Que isso. Você não quer que eu pinta? Que dia. Mas... Ó, que dia. Que dia. Eu tô com a cabeça, hein? Que dia. Quer, avó? Eu topo. Quer que eu pinta? Oi, não. De pular. Tem que passar duas vezes. Uma pra ficar amarela e a outra pra ficar preta. Mas vai ficar bom. Olha. Olha. Havia um homem na pele de Deus, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus. Mas adoro, porque foi Deus que te deixou, que é Ele que te dá o poder de vida e a gente te dá tudo. Mas não quiser não tirar a sua vida hoje. Você não é meu. Você não é meu. Eu não é meu. Eu sei porque eu não sei porque eu tô mexendo, tá? É meu. E também a gente tem que aprender uma coisa com o Jó. Jó é um homem bem temente a Deus. A gente tem que temer a Deus. Falar na vida que a gente tem que temer a Deus. Não, Tiago. Porque o diabo, quem... Deus vai ser o diabo quando Ele quiser. O diabo vai tentar afrontar a gente. Mas quem tá lá se mudando por nós é Deus. A gente tem que aprender outra coisa com o Tiago. Porque assim, Ele... Ele tinha várias feridas. Ele não parou um minuto pra falar de Deus. Agora você machuca... No ar, no... Assim, no dedo já tá reclamando. Imagina só. Tinha vários machucados e não parou um minuto pra falar de Deus. Então, a gente tem que aprender a parar de reclamar. Com esse sonho de... Ai, que raio do nosso. Para de reclamar. Queria descer tanto bom de cada dia que você tem. Com a licença. Com essa gente queria comer por menos um arroz. E você, que eu soube, se não agradece. Então, a gente tem que aprender a Deus tanto bom de cada dia. Com a licença de todo dia. Com a faca, com a escola, com a casa. Com a licença. Com a licença. Com a licença. Gente, olha esse rapazinho aqui. Foi uma benção hoje. Ele abençoou a nossa vida. Agora a gente vai abençoar a dele. Vamos comer? Lanche. E aí, Matheus? Você não me entendei com o ruzismo? Muito. Não, vou falar assim. Foi um pouco de... Mervoso e um pouco de... Ansiedade. Ansiedade. Ó, gente. Lanche do marido. Com uma bela de uma salada. O meu ainda não chegou. Graças a Deus. E ó aqui. Ó aqui. Ó. Ó. Vai encarar a gente. É bom ou não é? Fala pra mim. Delícia. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, lindeza. Meu Deus. Cadê o Matheus? Cadê? Cadê o tio? Cadê o tio? Cadê o tio? Cadê o tio? Ai, meu Deus. Achou. Quando eu fui embora pra casa, né? Eu lembrava dela, eu via a foto dela e começava a chorar. Ai eu acordei, né? Aquela matéria toda mulher. Tanto eu chorar. Eu até saí com ela. Que ela tava dormindo comigo. Sério? Uhum. Ai você via as fotos dela? Eu via. Ai você parava de chorar? Eu parava. Ela também chorou? É, mas eu chorei muito. E agora ela tá feliz. Já leva ela pra fazer xixi lá, Matheus? Eu levo. Você leva? Eu levo. Tá todo feliz, gente. Que vai dormir com a Penélope hoje. Vai dormir abraçadinho. E ela tá fofa. Porque ontem eu tirei todos os nó dela e levei ela no pet shop. Então imagina. Vem no dia certo. No dia certo seu homem chegou. Então, gente. Eu tô tomando gengibre pra... Que é... Pra retenção de líquido, né? Que você mistura água... Eu e a Vanessa. Não é mais eu, né? Porque a Vanessa às vezes dá o golpe. Que é bom pra retenção de líquido. Aí eu vou dar pro Matheus agora pra ver o que ele vai achar. Só pra ver, só. Só pra você experimentar. O guarda com os pés. O guarda. É gostoso? É. O guarda não vai. Vai lá, Matheus. Ajuda ele, Penélope. E o colchão é pesado. Não é porque ele é leve demais. É porque o colchão é pesado mesmo. Esse colchão aqui, gente. Eu comprei ele quando eu era solteiro. Aí eu comprei o mais pesado que tinha na loja. Matheus, chama ela. Vai lá. Vai lá. Mas eu não vim aqui só pra bater esse papinho teológico, mas pra vender o meu novo livro, que se chama Abortando Deus. Então, vamos ficar no assunto, doutor. O que o senhor acha? Se o senhor fala pelo Espírito Santo, saiba que eu falo por sexo, drogas e rock and roll. Hello, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Estamos indo para a casa da Mami's. O Alô tá ali preparando comidinha da Penélope. Ai, nem passei nada nessa cara, não. Porque eu tô com muita coragem hoje. Tem muita coisa pra fazer na minha vida ainda, pra voltar. Então, já viu, né, gente? Olha o tanto de moço que tem ali. Estamos a dupla de preto. Tem um menininho ali que vai embora. Foi só um monte mesmo, bate e volta, né, Matheus? E tem alguém ansiosíssima ali, ó, esperando a papadela. Esperando? Vem, olha. Tô com essa blusinha aqui, ó, que eu recebi da Doce Vanilla Stars. Vou deixar aqui abaixo pra vocês. É outra estampa. Falei pra vocês que tem algumas, né? E essas, deito, não vem não, que eu sou bem louca. Eu gostei, gente, dessa frase. Porque eu sou meio atrapalhadinha. das vezes vocês não percebem no vídeo, mas eu sou. Nossa, comida da minha mãe. Tá um cheiro, sabe? Que tá me dando até um... Ai, tá até doendo o estômago, com misericórdia. Ó, gente, que delícia. Tchau, tchau. 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 Obrigado.